Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Tô Na Base E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando pra vocês como eu tô usando as músicas pra aprender inglês Lembrando que eu não sou nenhum professor de inglês ou coisa assim Eu tô aprendendo idioma assim como creio eu que você né, que tá me assistindo Então tudo que eu compartilho nesse canal sobre dicas de inglês é nada mais nada menos que a minha experiência Bom, há várias formas de você usar as músicas pra praticar inglês Você pode usar pra praticar sua fala, sua audição Porém a forma que eu uso as músicas pra aprender inglês e a forma que eu vou falar nesse vídeo É pra aprender vocabulário Então assim, se você quer ganhar vocabulário e não sabe como, continua assistindo aí Então sem muita enrolação, a primeira coisa que eu faço, que é assim, a mais óbvia É escolher uma música Eu não gosto de pegar uma música muito fácil, aquela música que eu conheço, sei lá, quase todo o vocabulário E nem uma música muito difícil, que é aquela música onde eu não faço a mínima ideia do que eles estão falando Eu gosto de pegar uma música que eu entenda vocabulário suficiente pra ter uma noção do que a música tá falando E também tenha vocabulário suficiente que eu não conheça para aprender A segunda coisa que eu faço é imprimir a música Eu imprimo em inglês, em português a tradução Você pode escrever, pode deixar no celular mesmo Mas eu gosto de imprimir Depois disso eu pego a letra em inglês e vejo se eu consigo entender o que a música tá falando A ideia da música Ah, a música fala sobre amor, pô, fala sobre guerra, fala sobre isso, amizade Ah, e também, obviamente, eu vou circulando as palavras que eu não conheço Em seguida eu pego a minha tradução em português que eu imprimi e leio pra ver se condiz com o que eu entendi Então, pra ver se eu entendi certo Pô, a música fala sobre amor Pô, verdade, confirmei aqui, é sobre amor Depois disso eu anoto todas as palavras que eu não entendi na música Palavras, frases E vou botando a tradução e a pronúncia ao lado, como se pronuncia aquela palavra Só que eu gosto de anotar de 3 em 3 Sei lá, meu cérebro funciona melhor de 3 em 3 Tá, mas o que isso influencia? Anotar de 3 em 3, de 5 em 5 Bom, eu tiro um dia pra memorizar as 3 primeiras palavras No segundo dia eu memorizo as... A segunda, 3 pa... Que? No segundo dia mais 3 palavras No terceiro mais 3 palavras até acabar Eu não gosto de tentar memorizar tudo ao mesmo tempo Ficar com o caderno de um lado pro outro assim Falando em voz alta pra tentar entrar Porque não entra, eu já percebi que quando eu faço isso de 3 em 3 Entra muito mais fácil Ah, Matheus, mas de 3 em 3 demora muito Se tiver muita palavra vai demorar, sei lá, uma semana? Sim, vai demorar uma semana Cara, pelo menos pra mim é algo tranquilo, sabe? Ainda mais porque esse ano tá muito corrido pra mim Não tenho tempo de ficar em frente ao computador anotando todo dia Então, pô, 3 palavras por dia Tu só vai lá de vez em quando Acordou? Vai lá, olha as 3 palavras Aí beleza 5 minutos depois, tu vai lá e volta Meia hora depois, vai lá e volta Ah, tá de bobeira tarde vendo uma Netflix? Pausa a Netflix e vai lá, ele vê as palavras e volta Na hora de dormir, vai lá, ele vê e volta É isso que eu faço Se eu não me engano, o nome disso O nome desse método se chama repetição espaçada Eu aprendi isso, eu acho que foi com o Gabriel Poliglota Se você não conhece ele, pesquisa aqui no YouTube É muito maneiro o canal dele Cara, é isso Tipo, eu não me importo muito com o tempo que vai levar, tá ligado? Eu já fiquei, sei lá, uma semana na mesma música Fazendo isso de 3 em 3 Já fiquei 3 dias Já fiquei 5 E por último, quando eu acabo tudo Já fechei todo o vocabulário Eu boto a música pra tocar e tento ler Ler não, cantar ela em voz alta E uma coisa que eu faço às vezes também Pra evitar o máximo de esquecer as coisas É voltar nas músicas antigas Então eu vou lá numa música que eu estudei há 2, 3 meses atrás E tento relembrar Então tipo, palavra tal Caramba, como se fala em inglês? Pô, é assim que se fala Aí eu vou lá, acertei Pô, palavra tal Putz, isso aqui não lembro Vou lá e errei Aí eu estudo todo o vocabulário E vejo Pô, eu tive mais acertos do que erro Ó, eu esqueci bastante Pô, não esqueci quase nada E é isso aí, rapaziada Essa é a forma como eu uso as músicas pra ganhar vocabulário Você pode usar a música pra várias coisas Como eu disse, vai ter na sua audição Sua fala Várias coisas Só lembrando que isso aqui é nada mais, nada menos Que a minha experiência Então, sei lá Pô, Matheus, não gostei de 3 em 3 não Acho que demora muito Pode botar de 5 em 5 10 em 10 Não sei Eu só recomendo que vocês façam isso Separe o vocabulário Não pega tudo de uma vez pra memorizar Que, cara, tu vai acabar esquecendo Sei lá Pega de 3 em 3 3 por dia 5 por dia 6 por dia 2 por dia Sei lá E é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Dê seu like aqui embaixo Compartilhe com algum amigo seu Se você não sabe Eu tenho um canal aqui no YouTube Totalmente em inglês Pra praticar meio inglês Então se você quiser ir praticar sua audição Também Vá lá no meu canal Primeiro link aqui na descrição Não se esqueça de me seguir no Instagram Se você quiser ter um contato mais direto comigo É por lá mesmo Então é isso daí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu!